A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com. www.conectsul.com.br Boa noite, está começando agora o Expresso de Notícias com as principais notícias desta sexta-feira. O tabelamento do frete está atrasando a entrega de fertilizantes para produtores rurais e o setor já prevê menor rentabilidade com a alta nos preços do produto. Como menos caminhões estão indo até os portos, o insumo importado que seria a carga na viagem de volta está parado nos navios. Segundo o levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, dos 60 navios parados nos portos brasileiros, 35 estão com fertilizantes. E começou hoje o prazo de matrícula para os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O resultado está disponível na página do programa. Aqueles que foram aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição, o SISU oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. O prazo para os selecionados se matricularem vai até o dia 28. E dando continuidade na operação Dia de Sorte, a Polícia Civil cumpriu, no fim da tarde de ontem, seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Camacuã, Dom Feliciano e Barra do Ribeiro. Na ação, foram apreendidos 18 máquinas caça-níqueis, além de apetrechos e apostas do jogo do bicho. A ação contou com a participação de 16 policiais civis em seis viaturas. E não se esqueça de participar nos dias 26, 27 e 28 de junho da Consulta Popular. Votando, você ajuda a desenvolver o seu município. Prepare seu título de eleitor e fique atento para acessar o site ou escolher um local de votação em TAPES nos dias de votação. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Receba também pelo WhatsApp 999303734. É só você enviar o seu nome completo, idade e bairro. Tenham todos um ótimo final de semana.